Kaline sempre tinha uma vela guardada para quando faltava energia, mas em maio deste ano, uma delas foi responsável por um incêndio que começou no quarto e destruiu tudo. Eu só escutei eles baterem na porta e falarem que estava pegando fogo no quarto deles. E quando eu despertei, cheguei aqui na cozinha, o fogo já tinha se alastrado tudo. Todo o drama vivido pela Kaline e pela família chamou muita atenção. E ela conseguiu várias doações e a casa dela está toda reformada. Hoje, nós voltamos aqui e vamos até o quarto onde aconteceu esse incêndio para dar dicas. Não só para ela, mas também para outras pessoas, agora que está chegando o período chuvoso, falta energia, para saber como usar a vela, então, se for necessário, em ambientes assim. O que o Corpo de Bombeiros orienta sempre é evitar locais onde haja corrente de vento, tendo em vista que esse ar, esse oxigênio que entra, ele potencializa essa chama da vela e, além disso, ele aumenta o risco dessa vela tombar. O ideal é que a gente feche as janelas, né, a fim de cortar esse fornecimento de oxigênio e sempre manter contato visual com essa chama dessa vela no local adequado a fim de evitar algum incidente. Não teve um local adequado para colocar a vela, um material que não é combustível, eu vou colocar a vela dentro de um recipiente que seja resistente a essa temperatura, né, que contém a cera dessa vela e vou colocar um pouco de água a fim de evitar que essa chama, caso haja um possível tomamento dessa vela, ela simplesmente apague. Ventiladores ligados também podem ajudar a chama de uma vela a se espalhar. O ideal é escolher lugares como esse balcão para colocar sem nada por perto que possa iniciar um incêndio. O ideal é que se mantenha sempre essa chama a uma distância mínima de 90 centímetros a um metro de qualquer anteparo. Então a gente verifica aqui que o forno, né, a gente ultrapassa aí facilmente esse limite de um metro a fim de que o calor dessa chama, ele não chegue a ter esse material combustível. Dentro da possibilidade, opte sempre pela lanterna, né, meios de iluminação que não sejam necessários a gente estar colocando fogo. Kaline hoje não deixa a vela ao alcance de nem dos filhos e decidiu nem usar mais, mesmo se faltar energia. Já coloquei as lâmpadas de emergência, né, aí agora vela nunca mais.